Olá galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que troca as rodas das miniaturas Bom galera, nós temos aqui alguns Chevrolet Camaro e como vocês podem ver A maioria de Chevrolet Camaro vem com as mesmas rodas São bem parecidas as rodas, olha aí, muito simples Umas rodas bem feinhas, né? Então sim, eu acho que eles não capricham muito aí na roda do Chevrolet Camaro Essa aqui é um pouquinho diferenciada, é uma rodinha até bacana Mas eu acho que o carrinho merecia aí uma roda melhor Olha essa roda que eu coloquei nele Bom, eu achei que ficou super legal ele com essa roda Bem diferente ali daquela, né? Com o Chevrolet Corvette, também coloquei as rodas Estava com uma roda preta muito simples E ficou bem melhor com essas rodas, né? E como vocês podem ver aqui, eu tenho esse Camaro Eu também coloquei essas rodas nele, mas eu já estou pensando em tirar ela Combinou aí com essa parte branca, né? E a gente vai fazer uma troca aí de rodas agora Olha aí São todas as rodas, são iguais Eles não capricham aí na roda do Chevrolet Camaro Tem esse detalhezinho vermelho, né? E o detalhezinho vermelho sai facilmente Olha aí como é que já saiu Bom, esse aqui eu pretendo tirar a roda dele depois Antes de começar com esse aqui Eu já abri a miniatura, né? Eu já furei aqui com a furadeira, né? Você vira aqui a miniatura de cabeça para baixo E vem com a furadeira e fura Eu vou mostrar aqui para vocês a broca, né? A broca é essa aqui, 3,5 Você põe ela bem retinha, né? Muito bem reta e vai furando Com muito cuidado para não machucar E também para não estragar aí a parte preta da miniatura Depois eu vou estar fazendo aí o vídeo Mostrando como que tira aí na hora Porém vai fazer uma barulhada danada Bom, aqui tem umas travinhas Você enfia uma ponta de chave fenda aqui no meio E cavala para um lado e para o outro e sai A gente vai utilizar aqui essas rotas Nesse camado Vamos tirar essas rotas aqui Como for aqui atrás Não vai caber por causa dessa pontinha que está passando aqui, né? Então você pega aí um estilete e corta de leve Ou assim, você vai com estilete Pega aí o cortador de unha da esposa E tira aqui, olha aí Bem devagarzinho E aí